Um dentista foi preso porque estaria maltratando os pais idosos de 80 anos. Em consequência, o pai morreu e a mãe teve um AVC. Ele chegou ao ponto de vender a comida de casa para comprar drogas e a mãe passava fome. O homem detido tem 47 anos, é formado em odontologia e, segundo as investigações da polícia, explorava financeiramente os pais de 80 anos. Trata-se de uma família classe média, classe média alta, de Goiânia. Um único filho, filho bem criado, ele formado em odontologia, o pai presenteou ele com um consultório odontológico e um dos clientes se envolveu com ele de uma forma sentimental, se relacionou, apresentou ele para o mundo das drogas. Ele, a partir daí, adquiriu vício, quanto mais, pela cocaína. A denúncia chegou à delegacia do idoso por meio de um sobrinho, o único parente próximo. Mas mesmo com a medida protetiva, o filho continuava a exploração, a ponto de vender alimentos para comprar drogas e a mãe ficar sem comida. Reatado o relacionamento anterior, que foi prejudicial a ele, ele passou a morar dentro da casa da idosa, com esse parceiro. Eles exploravam ela financeiramente a ponto de pegar comida dentro de casa e vender, vendia imóveis também, de tal forma que chegou ao ponto da idosa não ter alimentos para o seu dia a dia, a passar fome em relação a isso. A denúncia contra o odontólogo aponta que o pai teve tantas decepções com o filho que morreu e a mãe teve um AVC, ficando acamada. Motivo que fez a polícia pedir a prisão dele. O judiciário concedeu e nós efetuamos a prisão dele e agora o inquérito, que está na sua fase final, ele vai ser indiciado pelo crime de exploração financeira, pelo crime de maus tratos e também pelo crime de injúria qualificada. Denúncias desse tipo de crime podem ser feitas na delegacia do idoso ou no Disque 100. De acordo com o delegado, a violência patrimonial, financeira, se intensificou na pandemia, quando muitos filhos, outros parentes passaram a morar com idosos e a depender do dinheiro deles. E até hoje isso se tornou um problema constante. Hoje a gente está numa curva já não mais ascendente, mas ainda os números preocupam. Em nível de Brasil, os números são altíssimos. E não só isso, o idoso também hoje não é só vítima dos seus familiares, dos seus parentes. O idoso, ele é facilmente enganado, ele talvez por uma consciência ou um pensamento crítico não tão bem desenvolvido, confiam facilmente nas pessoas, vão ao banco, a pessoa com uma fé, que é o estelionatário, vai ludibriar esse idoso, vai conseguir a senha dele, vai aplicar golpes. O idoso recebe ligações, ele acredita naquelas ligações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.